Música Ministro de Obras Públicas, Rússio Ministério de Finanças, ator e força tão ouçam para o Instituto de Gestão de Equipamentos. E a discussão do Orçamento Geral do Estado tem na rigorora do Ressinat e a fase de especialidade terça, né? Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, Rússio Ministério de Finanças. E a discussão do Orçamento Geral do Estado tem na rigorora do Ressinat e o Instituto de Gestão de Equipamentos, apoio ao desenvolvimento de infraestrutura, né? E o montante do controle do livro. Rússio Samuel Marçal, Rússio, a reforça do Instituto de Gestão, onde rola material balão e falta de equipamentos, onde toma medidas urgentes, na estrada, né? E o que é 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 o que é. E o que é 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 o Ele, o que atua a situação? Ele, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo. Ele, o povo, 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 o povo. O primeiro-ministro interino Mariano Asanami, que tem razão que o governo possa aumentar, o governo tenta lidiar com a orçamento baseada na cidade. Cada instituição não aposta na instituição baseada na cidade. Agora, o orçamento, não é o orçamento, não é o orçamento que você gasta para levar. Orçamento, todos os governos, orçamento reservado, não é importante quando a calamidade, ele transfere para o apoio. Então, a gestão interna para a tarefa também, quando a categoria calamidade, não é que a situação tem que nação e a situação emergência, ele for apoio. E a debate especialidade de orçamento geral do Estado tem que ter o orçamento reservado para o Instituto de Gestão Equipamentos apoio para o desenvolvimento de infraestrutura que o total do controle do deve alocar o salário vencimento como o Toconida.com.br, e também nos serviços Toconida.com.br, no capital de desenvolvimento, como o Crijon Atos nem Resen. João Nico Vicente, Jair Miro Santos, GMN.